Beleza, coloquei aqui, ó Proteja meu saco, você recebe muito menos dano quando estiver ferido gravemente Então ok, vamos seguir É pra cá mesmo? Acho que é Já sei Feita, véi? Olha aqui, ó Ué, não dá nada? Ih, mano, peraí, que eu acho que estou indo para o lugar errado, hein Acho que é o lugar errado Deixa eu destruir isso aqui também Acho que é pra cá que tem que ir, ó Onde eu tentei ir da outra vez e explodiu tudo Vamos ver se é aqui mesmo Deve ser Ó, ali é a sala central Deixa eu ver se não tem nenhum Shinpokomon perdido aqui Não tem nada Beleza, vamos entrar aqui Ah não, eu tô com esse puta Puts, você pensou que você poderia conquistar a fortuna da escuridão? Clyde, volta daquele coisa Oh, mas eu ainda tenho que completar minha arma Você veio para ver o poder da escuridão Stop, Clyde, você não tem ideia o que essa coisa é É, sacudir? de outra galáxia. Pensadam nisso, desde quando a Taco Bell tem um salão verde, cara? Na verdade, desde um ano atrás. O que? Taco Bell tem um salão verde agora. Não de forma. Eles têm um ano mais longo de um ano, eu sempre tenho um salão verde. Sim, no, eu estou dizendo que estão em paquets. Eles só começaram a colocar um salão verde em paquets. F***, como a f*** eu esqueci? Ha! Eu não parece tão louco agora, do eu? Isso não significa que você tem um salão verde, f***. Sim, Clyde, por que você acha que essa coisa está linda? Talvez porque da três variedades de chile peças. Só dê-nos um salão, f***. Ou o que? Você vai me derrubar? Ha, ha! Eu tenho outra surpresa para você. Eu vou fazer amor para você, uma mulher! Pegue-o, comandor do chão! Aquele morango mesmo, pareceu chefe. P***, mais eu estou com um moleque que é mó fraco aqui agora. Até esqueci o nome dele. P***, mas nós vamos... P***! P***! Você não dá, velho. Agora eu vou tomar uma pancada, inevitável, né? Vamos fazer isso. Eu vou tomar uma pancada. Prontos? Apele! Fale! Não é muito bom, mas beleza. Tem outra dessas não, né? Vamos ver. Elemental. Pegue o bebê! Não pegue o bebê, bebê! Maravilha. Fala, não tem mais pipi, né? Por que ser isso mesmo, então? Vai lá, pega-se. Aperte! 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 Pega-se! Eu não me dê com foda. Põe fogo, né? Foda-se para meu companheiro louco. Eu vou te dar, D.C. Só para a gente não conseguir. Eu vou te tirar, Chefe. Só para a gente matar o Clive. É isso aí, só para a gente matar o Clive. Eu não vou, D.C. Eu vou te dar, D.C. Pô, eu gosto do chefe, não queria bater, que bosta. Mas beleza, vamo lá. Isso aqui tá... Dá um banheiro da hora, ele tá pegando pouco. Vai, Sten! Eu escolho você. Vai ser legal se tivesse pra usar os tiros de Pokémon bons. Vamo lá. Ah, é... Eu acho que não vai ser o final disso aqui, não. Não, nem fudendo. Não pode ser. Não pode ser porque é... Oh, baby! Engraçado que o chefe é monegão, né, pra apertar. Assim. Não pode ser porque, mano, não pode ser, afinal, é muito curto isso foi isso. E... Vamo ver se quiser dar. Ow! Muito tarde. E também... Eu nem usei esses negócios aqui, ó, essas evocações. Ah, não, esqueci que era errado. Nossa. Vamo lá, vamo usar a magrinha, a menina ali de cima. Nossa, tá acabando. Ah, Sten, isso é porra dele, né? Que graça. Boa. 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 Desculpe, não faça isso! Você vai abaixo! Não sei! Eu ato de novo pra escolher dessa vez me aliar ao KKK e etc. Não sei! Ah, agora você tem dúvida? Lembre-se de quem você serve! Desculpe! Se ele ficar mais forte, fica no... Quando ele joga isso aí... Nice! Quando ele ficar alemão é foda! Não, não vai dar uma hora! A... E aí... E aí... E aí... E aí... Tô na próxima cabra. Sério, todo mundo! Eu estou de volta! Enfim disso! Ah! Achei-os! Achei-os todos! Achei-os! Achei-os! Eu te ligo... Te ligo... Quenquenca do zoom... Ah! Ahah! Achei-os! Isso foi ótimo. Te lidos! NobreOWO getocado do final! E para toda a trabalho 아마, bothais do tempo Eu teатьсяulo-um. Getreto-oranganta- Florida. Oh! Que loucura! Dovaquim? É isso que você lhe disse que o seu nome era? Por que você não lhe disse o seu nome real, Dovaquim? Dovaquim... O meu Deus... Oh, meu Deus... Espere-nos! Espere-nos um seco... Um UFO caiu em Roswell, e uma nova agência de governo foi criada para investigar o paranormal... A nossa agência! Podemos descanso isso? Tipo, pressa o botão de descanso ou algo? Oh, você não quer descanso isso? Sim, nós temos. Quando os alienígenas são encontrados, vampiros estão caminhando... A nossa agência está lá, e nós nunca perdemos uma luta! Isso é... até quatro anos atrás, quando nós investigávamos um filho... Yawn, yawn, yawn! Um filho que tinha um poder natural dentro dele. Eu tinha ordem do presidente para segurar o filho, para que nós pudemos descanso seus poderes antes que nossos inimigos pudessem... Mas ele descanso nos mãos. O governo quer o novo filho para os fãs? Isso é louco. Os fãs? Não! Seu incrível habilidade de fazer amigos tão rápido em qualquer rede social! Antes de 5 anos, ele tinha 3.2 bilhões de amigos em Facebook. Você tem alguma ideia do poder que esse tipo de descanso possui em hoje? É hora de virar conosco, Dovahkiin. É hora de parar de resistir e usar o seu descanso para o seu país. Ele ainda está falando? Nós somos tão diferentes, você e eu, Dovahkiin? Uhhh... Ah... Ah... Ha... I control the universe! Get back! Back! I say all of you! I can do anything! Anything I want! Ah hahahaha! I no longer need you, new kid! I control the universe! Ahahahahaha! Que merda! Ah, 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 damn thing, how does it work? Show me how it works! Yeah, right. Dovahkiin, why should we be on the opposite sides? Join me, Dovahkiin. Rule by my side. Rule. And you can have this all to yourself forever. I can offer you all. Just get me safely out of here. You can rule with this once again. You underestimated the character of the fighters of Zoran. What binds us is more than that relic. And you failed to recognize the character of our alliance. Yes, and that friendship is more important to any of us than even the stick of truth. Dude, where are you going? Princess Kenny. At least one of you has some sense. You'd sell us all out? But why, Princess Kenny? Because Princess Kenny was born a half-orc. Whose entire village was wiped out by humans and elves. Morgan Freeman? You see, when humans and elves lived together in the forest of Hollow Falls, an elven queen fell in love with the orc known as Dandar, the first one to possess the stick of truth. They loved in secret and had a child. A beautiful little girl, a girl who watched as everyone she loved was killed in cold blood. And that is why she waited, and plotted, all this time, to take the stick from you. For Princess Kenny is true heir to the stick of truth. Wow, that's pretty cute. Just one thing, Morgan Freeman. How come every time something convoluted needs to explain, you show up? Because every time I show up and explain something, I earn a freckle. I see you, Princess Kenny come back here. Okay. Man, what a journey, unfortunately. Let's see what I won. I got a wand. Let's see what I have for weaponry. Let's see what I got. Let's see... Let's see what I have for weaponry. Nossa E aqui Granada de retardo Vai a coroa Aqui temos Armadura de valquíria Nossa senhora Luvas de valquíria Nossa, tá a verdadeira bichona Caralho Vamos ver o que a gente tem aqui de novo Voltando de risco biológico Aqui óculos 3D Peruca bruta Nossa, mudou completamente Moleque, mas beleza Essa roupa aí, pelo amor de Deus Mas ok, vamos aí Não, eu vou querer comprar sim Vamos ver o que ele tem aqui de bom Consumíveis Pegar umas poções aqui As poçõezinhas Não sei o que pode acontecer, né Pegar aqui também umas poçõezinhas Poção de saúde Acho que tá bom já Beleza, vambora Que viagem, mano Que porra é essa, velho Vou até sair do cigarro aqui Pelo amor de Deus Sim, vamos lá Vamos lá, Princesa Kini Vamos lá, né Vamos lá, né Vamos dizer o que É, mano Pelo que tudo indica É o fim mesmo Vai ter jeito Vai ter que lhe unir com ela É uma pena Porque o jogo é tão legal Não tem jeito, cara Não tem jeito Vai jogar isso aqui, né Vai, vai Eu cliquei, porra Que merda Tenta de novo Vai, mano Por que que eu não tô jogando essa merda Caralho, velho Beleza, vai fazer o que Ele vai acertar, né Nossa Que graça Beleza Isso aqui, isso aqui é bom Boa Vai morrer de sangrar, filha Vai ter jeito Pra você não Ah Ah Nice Vamos ver isso aqui, se é forte Ah, é forte Já era, vai roubar Já era, boa Boa Já era, boa O que ela está fazendo? Não, Kenny, não tomei isso! Não, não tomei isso! Não, não tomei isso! Não tomei isso! Ah, não tomei, princesa Kini! F***! Não, não tomei isso! Não, não tomei isso! Será que mudou muita coisa? Isso é isso, King docebag! A última batalha! O seu amigo está com você! Eu estava aqui. Você é seu reino para atacar, princesa Kini! Vem, cara! Caralho, forte! Saúde! Princesa Kini, que duro seja a meia mais foda sobre todo o mundo! Merda nenhuma! Que bosta! Nem deveria ter usado isso! Beleza. Porque zumbi não sangra né mano? Isso que é o f*** Pega eles com o zumbi-vomito! Pega eles! Princesa Kinney controla o universo! Pega eles! Princesa Kinney, se chama seu unicórnio nazi! Vixi! Zumbi nazista, nossa! Vai dar um dano da porra isso aqui! Porra, apertei velho! Caralho! Fudeu! Na sua escola! Pudeu, não vai aguentar! Putz, esqueci de comprar uns negócios de ressurreição! A princesa é mágica! É tão bonito! Certo! Porra! Ser tensa essa batalha, hein? Não sei deus, eu vou conseguir de primeira, sim. Certo! Aaaaaah! Vou ressuscitar ele que ele é... Ei, Princess Candy, é muito tarde para eu me juntar na sua parte? Hum... O Card foi filha da puta, por caralho... Não se f*** isso, Pinkfrag! Nossa, mano, mas de um e um assim não é nada não, vai demorar duas horas. Vai ser que nem o Sephiroth. Ah, não, mano, eu ia ter tomado um... Ataca! Eles estão surpreendidos! Vai! Vem com o zumbi do vomito! Ah! Vem com o zumbi do vomito! Ah! Vem com o zumbi do vomito! Vem com o zumbi do vomito! E aí, tem que ser assim devagarinho. Princesa Kinnick, chamem para seu amoroso unicórnio. O povo vai morrer. Ah, bosta. Bosta, bosta, bosta. Meu Deus, não vai dar, mano. Tem só mais três. Nossa, não faz nada isso. Vou dar uma água para ele. Pelo amor de Deus. Vai, Stan, é você. Tem que ser Stan. Estou pensando até em cortar isso aqui, porque vai demorar, hein? Nossa senhora. Use seu reino de ataque, Princesa Kinnick! Matou. Cota merda. Nice. Vou trocar você, velho. Desculpa aí, mas... Não vai ter jeito. Depois eu volto ele de novo. com o zumbi vomito. Eu vou destruir você. Desculpa. Desculpa. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Eu devia ter opado alguma coisa para me proteger contra zumbis. Boa trabalho, Princesa Kinnick! Fechá-las! Pronto? Arrere! Fale! 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 Sim, pegue sua coça, Princesa Kinnick! Você será invenciável! Oh, não, você não! Fale! 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 Percatou! Fale! 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 Opa! 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 Use seu reino para atacar, Princesa Guineira! Boa provoca, assalto! Opa! Vamos lá, vou tomar uma poção de mana grande aqui para ver. Boa! Vamos ver essas porca, eu nunca usei nenhum. Vou pegar esse aqui logo. Boa! 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 Boa. Boa! Boa. Boa! O espalho vai morrer de sangramente Ah não, de novo não véi Ah não, de novo se meia Eu peguei a minha perna, você melhor ir sem eu Coloque a assa, docebag, faça Usa seu rainbow e ataque, princesa guinea Tem algum material novo? É um braco pra... Primeiro vamo tomar uma poçãozinha de cura aqui, né Ah mas dai não da pra... Gosta Olha isso aqui então Conta a S, que é o que você quer fazer! Conta a S, que é o que você quer fazer! Eu vou apertar S várias vezes Eu estou muito confiado! Eu tenho uma bosta, mas beleza Vamos ver o que mais que a gente tem aqui Vamos ver, vamos ver Ah mano, só uma poção de mana Ah mano, só uma poção de mana Se você matar a Princesa Kelly Eu vou deixar você segurar a verdade por alguns minutos Coloca eles com o zombi vomito! Ah Você é a Princesa Kelly! Você pode se sentir com isso! Vamos ver se isso aqui dá alguma coisa Porra mesmo! Muito fraquinho Tomar mais um Nagasaki Aqui na... Cadê? Mano, eu preciso de uma poção de mana grande Essa aqui ó Ixi... Que merda Pagou nas calças velho Aí relaxa em Ahahahah Não sei o que foi Não sei o que foi Não sei o que foi Dê esses barbos um sabor de sua própria medicina, Princesa Kelly! Boa 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 Oh meu Deus! Você matou o Kiddy! Matou aquilo! Oh, não espere, é isso? Você e Yuri, ataca o Princese Kiddy! Você está estraizando, irmão! Vamos ver o que eu tenho que lidar com eu! Uau, que um combate fantástico! Vamos cagar. Só dá para usar isso? Vamos ver então. Vai, mano. Ah, que lixo, mano! Fudeu, cara. Não tem mais para assustar. Nossa, vou até cortar isso aqui, vamos ver o que acontece. Usa sua... Não! Não deu game off! Meu Deus do céu! Bom, vou tentar tudo de novo. E se eu conseguir alguma coisa, eu volto. Bom, eu estou bolando uma tática aqui, dessa vez está indo bem mais rápido. Eu derrotei rapidinho ele da primeira vez. Ei, Princese Kiddy. É muito tarde para eu me juntar em sua casa? É muito tarde para eu me juntar em sua casa? E depois eu meto na orelha aquela buzina lá que dá um dano também. A cada rodada que passa dá um dano mais forte. Não tira muito, mas ela tira o escudo que é o que eu quero tirar. Isso aqui, ó. Armadura. Deve ser um dano mais bonito, unicórnio nazi. Põe um dano mais bonito! Viu, não. Viu, não. Viu, não. Viu, não. Oh, vai dar um dano a mais agora do que da outra vez. Viu, cada vez dá um dano mais forte. Encontre o Pirate! Use seu reino de ataque, Princesa Guilherme! Você ataca como meu pai. Viu, eu vou! Se você matar o Princesa Guilherme, eu vou deixar você segurar a verdade por um pouco de minutos. Oh meu Deus! Você matou a Guilherme! Ah é, a gente já tinha chego aqui uma vez, né? Coloque eles com o zumbi-vomito! Ela parece mais morta do que ela tinha antes, eu vou matá-la de novo! Ei, Steel! Seria muito bom se ele voltasse com tudo recuperado, né? Usa seu reino de ataque, Princesa Guilherme! Use seu reino de ataque, Princesa Guilherme! Eu vou pegar minha cura! Eu vou pegar minha cura! Princesa Guilherme! Fala em seu beijo unicórnio nazi! Eu vou pegar minha cura! Eu vou pegar minha cura! Coloque minha cura! Faça minha cura! Faça minha cura! Faça minha cura! Faça minha cura! Eu vou pegar minha cura! Use seu reino de ataque, Princesa Guilherme! Eu vou pegar minha cura! Eu vou pegar minha cura! Lógico, isso é um ataque muito truque troco! Você está chegando com o treino de um monte de noção, Faça minha cura! Eu vou pegar sua cura! Você está chegando! Se você está chegando com uma cura! Faça minha cura! Eu ia pegar minha cura! Eu vou pegar minha cura! Estou cansado, continua a matar ela! Coloque eles com o zumbi-vomito! Estamos mortos, não podemos derrotar ela! Não há um jeito! Há um jeito! Temos que trazer o código do senhor! O que? Carmen? Você não pode dizer... O que outra escolha temos, Cal? King Douchebag! Você lembra há muito tempo, eu te pedi um oito para não falar de ninguém. Agora eu pedi para você, para que essa oito. Ele está certo! É a única chance! Faltar a princesa kiddie's balls, King Douchebag! Faça isso! Agora, King Douchebag! Faltar a princesa kiddie's balls! O que sobre a princesa kiddie? É... 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 Eu fiquei matando, mas eu descolei também que cada um dos meus amiguinhos aqui... Só vou explicar isso rápido. Cada vez que vinha um deles, vinha um ataque especial do Kenny que eu tinha que apertar um... Específico para ele bloquear e aí eles saiam da partida. Então, dito isso, eu acho que de tanto, acho que o jogo achou que eu não saquei essa e lançou isso aí para mim. Agora eu vou ver, né? Vai mano, peida! 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 O que? Nossa, o peido purifica! Nós voltamos ao normal! Caralho! Que viagem mano! Caralho! We're cured! You're all better now daddy! That's right son! The Dragonborn must have farted on a princess's balls... Caralho! Que batalha da porra mano! Acabou, será? Ola, to gigante! Por que é que eu tô gigantão aí no meio? Então, o que vocês querem jogar agora? Como é que os dinossauros? Ou as faras e as mamãe? Vamos dar um doutor! O que vocês querem jogar agora, cara? Por que vocês querem jogar? Eu vou para casa. Wow, que diabo! Só isso? Bom, vamos ver. É, acho que foi isso. Bom, espero que vocês tenham gostado. Então, assim como eu gostei pra caralho de jogar esse game, achei incrível. Muito bom! É como assistir uma temporada inteira de South Park. Foi muito foda, muito bom mesmo. Caralho, que jogão! Meu, muito da hora. Parece não um jogo pra levar a sério. Mas foi muito divertido. Gostei bastante. E bom, é aquele negócio, né? Se vocês gostaram, clique em gostei. Espero que vocês tenham curtido junto comigo, né? Se gostaram mais ainda, favorita o vídeo. Se gostaram mesmo. E não está no canal, se inscreva aí. Seja muito bem-vindo, porque aqui é tudo nosso. Então, beleza. Como de praxe, eu vou cortar aqui depois de treinar os créditos. Se for aparecer mais alguma coisa, eu volto. Então, dito isso, valeu, falou e até mais! Opa! Acho que a gente fica agora num open world aqui, né? Para fazer o que quiser, será? Vamos ver. Deixa eu dar umas... Deixa eu dar uma olhada aqui no... Isso aqui. Nossa, um montão de amigos. Beleza, 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 beleza. Caralho, mano. Muita gente. Vamos dar só uma voltinha aqui para ver. O que que pega? Se mudou alguma coisa, se não mudou. Aqui nada. Acho que é só para eu completar agora os Team Pocomons. Tudo que tem no game, né? Vamos dar uma olhada lá para baixo. Vamos sair lá para fora também para dar uma olhada. Espero que seus amigos estão bem comportados. Vem jogar com seus amigos hoje. Trauma de infância. Era esse o segredo então. Que bosta. Vamos sair aqui. Acho que é isso. Vai ficar aberto para... Se eu quiser fazer as missões que faltam, né? Fazer tudo que tem no jogo. Vamos ver. É, isso. Acabou, infelizmente. Não tem mais muito o que fazer mesmo, não. Vamos dar uma olhada no mapa aqui. É, que pena. Que pena, que pena. Então é isso. Se vocês quiserem que eu... Que eu continue procurando as coisas, faça 100%, É só falar aí nos comentários e de repente a gente continua. Então é isso. Então, falou, valeu e até mais.